If you're hearing these words, they get out of your head, just feel energized and make a difference in the way that you feel, the way that you feel, someone else. A cobrança lá o Gabriel, bola tocada pro gol, 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 Gabriel Schipansky, perna esquerda, fez o gol. O Gabriel aqui na ponta esquerda é pra ele, pra Gabriel, tem liberdade, levou na linha de fundo, pintou a marcação, ganhou no pé de ferro, cruzou pra trás. O Gabriel, bola tocada pro gol. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.